Qual que é a mesma? Oreninha linda, se tu soubesses, o quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora, quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti, se não se vive, se eu perder seus leis, eu juro, querida, que vou morrer, vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado, quero morrer. E quem não tem amor, pensa na mãe! Oreninha linda! Oreninha linda! Oreninha linda! Oreninha linda! Oreninha linda! Oreninha linda! Oreninha linda!